Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai, hein? É R. Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Lique Gás, boa tarde. Lagoa TV, no Carnaval de 2016, Marco falou sobre a paixão com o Carnaval Tapês. A Pinto de Ouro não está à sombra de nenhuma outra escola. Nós nos preocupamos conosco e deixamos os outros que façam o seu trabalho. Nós, eu, no meu último ano de Carnaval, pra mim foi uma honra, pra mim foi uma honra esse último ano de Carnaval. Pra mim foi uma honra ter conduzido, junto com a minha grande presidente, com a grande equipe que nós temos, ter conduzido o Apinto de Ouro a mais um título. E só tenho a agradecer. Emocionada por telefone, a presidente do Apinto de Ouro, Elenay Ramos, falou sobre o envolvimento de Marcão com a escola. Olha, a perda, a perda, a perda da comunidade, assim, ó, ele fica, não tenho repado, assim. O Marcos, ela pega muito grande o Apinto de Ouro, porque através do Marcos o Apinto cresceu, né. Ele é uma pessoa de muita visão, ele tinha uma visão longe. O Apinto foi parar no Porto Seco através dos sonhos dele. O velório será realizado na manhã da quarta-feira, 27 de setembro, na Capela 1 da Funerária Padre Reus, em Tapes.